A favela agora tá mais equilibrada depois que diminuiu o tempo É, a favela é a única que equilibrou, né, com essa porra É diaquinho Onde? É tudo uma bosta A casa do Mo A casa do Mo, a casa do Mo sempre A de baixo ali também dá a primeira sa... ah não, não dá não Tô uma bosta Vamo aí, rato, não vai, não tapem ainda Ah, beleza Não, beleza, é que aquele vídeo a gente tinha perdido, é só pra... Não, não, vai amanhã, acontece uma parada aqui, mano É sério, acontece Ah, agora é sério, pessoal Agora é sério Aconteceu uma parada na casa dele três horas da manhã lá, pessoal É bala aí, né É a multa chegando É, beleza Pessoal Ah, eu esqueci de falar, sabe a música que você mostrou hoje, Tris? Do... qual? Do garotinho loiro É Ah, tem um comentário assim Caralho, até a voz do mini ratinha mais grossa Ah, não, é fácil Ah, não, é fácil Ah, cara, daqui eu curto jogar uma fora pra pegar essa parede aqui Eles vão ter que pôr uma dentro pra pegar Porque assim, eles vão entrar por aqui, por aqui Eles têm quatro entradas, praticamente São os dois corredores Aqui não? Então põe uma no teto aqui no meio da sala Uma nessa portinha de fora aqui, ó Que eu tô Aqui, ó Aqui, aqui, vem rápido, vem rápido, vem rápido Vai rápido, joga uma lá fora Lá fora, lá fora, lá fora Boa, boa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vou precisar, mano Nossa, é uma bosta isso aqui Olha, abriram ali, mano A gente tá arrustando em algum lugar aí A gente tá arrustando em algum lugar, se aperta aí, mano Tá colocando termite em algum lugar também Acho que é atrás do Alex ali É ali mesmo Acabei de ver, eu tô no andar de cima aqui Vê se consigo pegar esses caras Matei um vacilão Boa, Alex pegou o outro Tô saindo, tô recuando, tô recuando Ah, é você, é você Sempre acho que o... Opa, que bocaço Casso Tem que me atar Ó, ali fora, ali fora o slide Tá vendo o bloco do thermite Tá vendo o bloco do thermite Tá vendo o bloco do thermite Pra cá? Ele saiu daí Ele saiu daí Relaxa, mano Dois pra entrar, o tempo é nosso É contente Então se um deles entrar, a gente pega o maluco Ih, acho que ele caiu Acho que ele caiu Acho que ele caiu Ah, mano Seu filho da puta Nossa Foi de queda mesmo Ele tinha caído mesmo Olha isso, mano Ih, era bom Achei que ia pegar aquela primeira focada, mano Oxi Que abraçou o cabelo do cara Nossa, o scalpo Nossa, e banana Mano, eu preciso de um thatcher só E um thermite Não, eu vou levar de thermite aqui, velho Não, eu preciso sim Não faxinho Não faxinho Caralho, essa tela não precisa de thermite, velho Não tem... Oxi, não precisa de thermite Como não, no fax? Ah Eu vou de thatcher, mano Não fax, ainda bem que você não é pro player Joga de thermite, então, ou isso aí? Não, vou de thatcher No fax Eu troco na próxima no fax Eu vou de thermite, você vai de thatcher Ou você vai de bana Sei lá Eu troco na próxima Eu vou de thermite, você vai de montaguinha Mas que precisa, mano Gente, os buracos, a porra toda é GG, filho Não precisa nem dar a cara Mano, eu tava ali pro lado do cara Eu vi ele caindo Corri como doido Doido? Doido? Doido, 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 doido É doido mesmo É, os caras adoram meme ruim, né mano? Hahahaha Bom trabalho O container biológico é organizado Calco bom também, né? Tá Um ponto decente nesse mapa merda Os caras que eu já tô dizendo É muito engraçado, mano Acabando de longe Um monte de drone E os caras tô nem fileira de coisa Não tem Faltam 5 segundos Bora Ah, o cara é choco Nossa Eu quero até tirar aonde Cuidado, hein Cuidado só pra não tomar uma rotada O tetra ou o estéreo? Vai provavelmente ser naquela parede Que tá fortificada por 3, lá Tem um aqui Tem um aqui Posso abrir essa parede aqui de fora? Pode, pode, Lofax Eu vou abrir a do lado aqui Ih, eu fui avistado Ah, é Fui avistado, fui avistado Eu não sei as câmeras desse mapa, Rodrigo Você imagina, não é, gente? Quero destruir Lofax, o quebra da esquerda lá E o quebra essa da direita Mano, saiu todo Da esquerda aqui? É Aí quebra e sai fora O plano sai fora Lá no arsenal O meu estourou Pera aí Daqui do meu acho que eu consigo Estourar Você vacila demais, né, princesão? Oi, estéreo Mas daquele tetra lá Na carga do nofax ali Tá por onde? Vamo lá aí Não pode perder tempo, não Drone ativado Onde tá a carga do nofax? Tá na parede Parei de grande lá Que? É Pera aí Peguei um cara, pera aí Não, não saiu não Ué? Não levei esse filho da puta, sério Não saiu Não saiu Não saiu É, caralho Matai um Falta um Falta um Caralho 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 Ninguém morreu Nem Olha que cagada Eita Ele não viu não, ele não viu não Ele atirou só pra dar o prefire E... 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 e não viu Você acertou? Foi ótimo esse caralho Ai ai Ou ele tinha dronado antes Mano, aqui Aqui, não, não, é Arsenal Aqui precisa de Mute Bandit Mute Bandit? Eu vou de Mute Puta, é pior que eu não tenho Deixa eu ver se eu tenho Vai de ECO, deixa que eu vou de Mute Não, pode deixar, pode deixar, eu tenho sim Deixa de Mute, deixa de Mute Vai lá, vai lá Não entendi essa não Mas tudo bem Não entendeu? Entendeu? Não entendeu? Eu vou te mostrar agora o porquê Vai marotar? Cuidado hein Não tem porque não Não tem porque não Verdade Toda vez que alguém soltar Qualquer coisa do corpo, vamos assumir aí Na hora É Eu, por exemplo, acabei de peidar aqui Deixa que peidar aqui Deixa que peidar aqui em baixo Deixa que peguei sozinho não Nossa, eu nunca vi tanto tiro no... Onofaxo Aqui você vai ter que quebrar essa porta e mandar duas câmeras Você lembra, né? Lá no campo Se você conseguir mandar uma que pegue esse corredor da nossa direita aqui Melhor ainda, mano Ó, uma ali e uma lá no fundo, velho Puta, Twitch, Twitch, sói Twitch, sói Twitch Cadê, 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 cadê? Ela vai estirar os bagulhos, ela vai estirar os bagulhos Tira, tira os Mute Cadê ela? Tira os Mente, não sei Viu o barulho só Eu vou ficar Ô, Alex, destruiu o... Sua porra Caralho, perdi a porta, mano Ai, que beleza Não sei onde é que foi o barato pra mim, sinceramente Nossa Opa, aqui ó O portinho aqui que o Onofaxo fechou tá sendo quebrado É, é... Blackbird Marca ele Marca ele Mas assim já tem que cuidar Tem que ser ouro aqui? Ó, a barra tá com medo aqui, hein Não sei se minha câmera tá em pé ainda Caralho Metei Thermite ali Duí a Twitch aqui Ai, me pegou Recorre, recorre, recorre Filho da puta A Ibana tá com um de vida, mano Tá nem pra ver a barrinha dela Ó, tem dois ali onde tá alguma coisa A Ibana tá na porta da lavanderia ali Puta, meada Tá com um de vida Eles não conseguem colocar Thermite por causa do meu Mute Simblocaram Se entrar eu vou dar stun Fala onde é que tá, mano Central é dali, Paty A porta na esquerda tá fechada, hein Você vai ouvir se quebrar Ó, o drone da Twitch ali Vai quebrar minha câmera, velho Debrou a câmera Tira o drone da Twitch Senão ela vai tirar os Mute E os caras vão termontar Sabia que tava vindo, mano Sobrou? Quebrou um Ó, se quebrou o outro Agora já era, agora os caras vão termontar Tentando proteger o container Ok Ah, não deu, velho Aqui, aqui, aqui em mim Ah, não Esse lugar é foda Esse lugar é foda Eu não vi ele entrando, velho Deixa eu ver se eu estunei o que dá pra mim Não come esse lugar aí, velho Puta, que merda, velho Tem que ficar todo mundo fora, mano Não deixar avançar Pô, pior que a Ibana ficou com... Um pedinho de... Pô, o cara pegou meu Blackbeard Filho da puta Pede pra ele bedar aí, porra Eu tô jogando bem Não, vou te ter mais O Nofax aí tá todo revoltado Esse é suporte de Ash Eles vão repetir lá Bom, mas a gente já fez nossa parte já A gente ganhou 3x0 nesse mapa aqui, ó Não, foi 2, porra Foi 2x0 Ah, foi 2x0 Ah, é, não Porque teve que ganhar 2x0 É, porque a gente começou defendendo, né? Não, mas a gente praticamente abriu 3x1, né, mano? Resumidamente, a gente ganhou uma defendendo Que é a parte difícil dessa porra Só no vacilar agora Ah, eles não botaram aqui embaixo, não Aqui, aqui é difícil Eles colocaram lá no... O bagulho da tia, mano Nossa, aqui é só a turma entrar tudo em barro Ah, da tia é o carro do Bop, né? É Nossa, GG muito easy Vou encher o saco dos caras com minha Twitch Depois Nossa, aqui é só a turma entrar, mano Bench, hein, mano Tem tudo, mano Bench, Bench, porra toda Eu vou lá com a Twitch Ih, ninguém foi de Thatcher Não, mas o Bench, ele tem 3 bagulhos só, mano Ele já colocou todos Ah, não tem mil, beleza Eu vou lá do carro do... Do Bop nessa porra Ó, o Mario vai marotar em algum lugar Ah, ele... Ah, me matou, mano Como, velho? Deu um só, filha da puta Eu vi Tava perdido, filha da puta Pega essa porra Sério, ele cagou muito, mano Ele cagou muito Ele deu hit fire Lá na boca que parei e acertou boca em mim Ativando o drone Olha, Tiff Estouro o cantinho bem da direita lá Você jogaçou todos? Não, tem mais um ainda Cantinho bem da direita lá Que ele ali é o que eu tô mirando? É Ah, mano Sério, se tu vê... Para, eu tô de novo no mesmo lugar Só que eles podem sair na janela lá em cima Deu janela lá em cima, da direita Tá, se eu ouvir barulho de janela quebrar Se eu ouvir janela quebrar Esse filho da puta em mim Ele tava muito meado Ó, o pulso tá na direita Ele tá dentro da cozinha, ó, marquei ele Tem mais um O pulso tá na direita dele Peguei Boa, cuidado, sério Ó, a caveira vai interrogar, vai interrogar o Alex Sai daí, sai daí, sai daí, corre, corre, corre Ah, que mentira, velho Vai tomar no cu Ai, nossa, eu sou muito vacilão também Ah, se foder, mano Tá, os dois na sua direita aí, sério Dentro, né? É Ó, tinha um nesse canto aí Tem outro, bem no outro canto da direita Tem mais drone não, Sérgio? Não Aconteceu, tem na esquerda Foi o do fundo lá ou foi o da... Foi o da onde? Foi da frente Foi da esquerda Foi da esquerda Ele tava indo atrás do balcão É, foi... Falei Nós não creio que a gente perdeu nessa Perdeu eles defendendo esse lugar ridículo aí É Repete arsenal, só que vamos fazer aquilo aqui, Sérgio, vamos ficar fora, mano Fica dentro não Fica fora, mano Depois comer os caras Sem entrar, comer os caras Vito, mano, bem de cagado do caralho Mano, tinha que ver, ele me deu hipfire do outro lado do mapa, velho E me acertou o bocão E eu mirando na cara dele, não matei Deixei ele com um pingo de... Proteja a sala, precisamos proteger o container biológico Pô, essa aqui, ó, nem me reforça Essa aqui, ó Reporça tudo, pô Deixa... Não, deixa aberto, mano Deixa isso aqui aberto A gente come os caras daqui Pega o rook aí, querido 4 Não fica muito longe, não Eu vou ficar perto Tá vendo o reversado Câmera ativada Deixa eu ir, cara Ah, mano Iniciando o jammer Pô, onde o moleque colocou o mute, velho? Pô, eu vou termitar o moleque, pegou o mute e não colocou os mute, mano Matei o termite, destruí, destruí, destruí o tristurado Boa porra Boa, mano Pegou minha outra câmera, velho Peguei o rook, mano Tá aí, hein Tá com o alerte O blackbird, não vou nem dar cara Cuidado pra sair ali, que tá com um bagulhinho Ih, o drone me viu aqui por cima O blackbird entra no porto Cuidado Tão dronando Ó, na minha esquerda aqui tem Tem o Thatcher aqui também Thatcher jogou os granulados Rebundo carregadores Matei, bana Sai do drone, velho Sai da câmera, velho Ah, deitei, deitei, deitei Deitei Dries, me levanta rapidão aqui Ah, em cima de mim, em cima de mim Ah, mano, puta, eu não devia ter revivido você, velho Ah, da onde, velho? Ah, não Ah, você matou Nossa, achei que você tinha morrido junto, mano Eu não morri, não Eu matei a Ashe ainda Ó, a blackbird está na porta ainda Eu achei que ela tinha matado nós dois Ah, olha isso, velho Mamãe O blackbird está aqui Na esquerda, na esquerda, na esquerda Aonde? Aliados eliminados Ah, na direita Ah, na direita Ah, estava arribando na direita também Ah, eu não consigo crer nisso, sério Não é aí, porra Alguém quer ir de bana? Eu vou de Thatcher Ó, Alex, tu joga de bana, querido Já pegaram o Thatcher, velho Agora é foda Galera, vou ter que sair aqui rapidinho Já voltou Ah, já Ah, voltou Ainda bem? O cara era de Blizz Pegou a Thermite Tá perdendo de vacilo só, hein, mano Tá, tá Já perdemos toda de vacilo Puta que pariu Encontra a localização do container biológico Muito bem, container biológico localizado Mas ganharam duas definando, mano Agora eles podem definir o lugar bom Duas definando o lugar merda A gente tá atacando mal pra caralho também Tá indo cada um pra um canto Nunca vai rolar assim Mas foda o cara Spawno lá do outro lado do mapa É foda Vamos ver Espera aí, Blizz Espera aí, Blizz Vou com você Dar uma rotada aí, velho Dar uma rotada aí, velho Caraca, explotou Ó, não capta isso aqui, hein Tem o porra do bagulhinho lá, mano Eu vou tirar pra lá Tem Jager Tem Jager Ô, Drizzy, bora Bora vir pescar os caras de fora aqui Eu faço buraco Pega, pega, pega Pega, pega Porra, como que eu não peguei isso, velho Sacra, meu povo Traca de demolição e fusível Nossa, pode despegar Muito escuro, velho Morreu Fora Boa E a caveira Carregando munição Até como que ela não me matou, né Ah, é na maconha Tem o Milch também, mano Nossa, o Milch tá com um de vida Caralho, deixa todo mundo com um de vida Liberado Milch tá maconha com um de vida, velho Mano, vai, vai safe, velho Ó, o Jager tá chegando na cozinha O Jager passou, se briscado ali Ele tá lá no quarto da vó Andando ali em cima do quarto da vó, mano Guarda-tia, sei lá Acionando o drone Quem é o 4? Quem é o Thatcher? Deu Defenda a sala Protenho O Patife, Patife, um Ah, não, é o Alex Tá um na maconha e um na maconha E o que, Alex? Esse é o Ultimo Ah, mas ele chora o cara sozinho, velho Na frente, na torcente, Patife Tá na frente da geladeira ali Não, Fax, avança aí, mano Os braços são muito altos, mano 3 mil, 3 mil Entra, Patife, entra, Patife Eu não tô conseguindo Caralho Entra por aí, meu Ele tá na direita Ele tá na esquerda, vai vim da esquerda Vai vim daí Caralho, que que eu tô vendo Volta lá, Ana, Pax Você sabe o que fica? Aí, aí, aí Ele veio me matar Era aqui mesmo? É Ô, louco O cara chegou num pré-fire ali Que socorro, mano É, tinha a câmera ali Aliados eliminaram as forças inimigas Tinha a câmera lá de frente Não, eu tô ligado Ele jogou, jogou na calma Uma gelo aí, mano Porra, a gente não precisava Bom, vamo aí Vai, caralho Prorrogação Começamos defendendo Eee, beleza Rebooth Não, mas a gente ganha essa defesa E o ataque Boa Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Não, eu sou cagado Não, Pax, cuidado pra não morrer jogando na calma Vai ser tudo aí, mano Pode ficar tudo aqui, galera Não deu nada Ó, vai rodar um recurso aqui, ó Pode fechar aqui, Cap, vou fechar, mano Vai foder, mano Porque a época não fechou aqui Ele começou a fechar e saiu Aí não fortificou essa parede aí? Não Ó, Alex, aqui, Alex, aqui, Alex Fortifica lá, querido Onde tu deixou? Agora já era, já estouraram Ai, fodeu, mano Caralho Eu tenho câmera aí, ó Tá lá embaixo Tá lá na coisa Aí, banda já estourou o outro lado E aí, eu também no cu aqui O drone me viu Peguei o termite Cuidado aí, ó Tá entrando aqui, tá entrando aqui Tá aí, tá aí É o Blackbeard Filha da puta Estourei o parabrisa, mano Tá aqui, tá aqui na minha esquerda Tá aqui do meu lado Alex, matou ele Alex, matou ele A ibana tá no buraco termite na esquerda No buraco do bagulho Na esquerda do buraco de rapel Tá lá no fundo A rapel dela tem que ser por fora Nossa, Alex tá no spot Ela saiu, ela saiu Ela foi pra porta da maconha Aparecer ali, eu aviso pra gente Tô com uma câmera Ela estourou e na porta Tá Ela vai fazer um buraco embaixo Embaixo do primeiro buraco Ela fez o outro Entrou alguém aqui, velho Mais um ali, ela vai mandar Odir, você tem visão daqueles buracos ali, né Eu não vou nem olhar pra eles Do buraco sim Da ibana sim Da ibana sim Tá Ela tá lá no fundo Pati, de frente pro buraco Lá na puta que pariu Eu não vou botar a cara lá Eu marquei onde ela tá L e a Ash lá Porque aqui na esquerda Se eu sair daqui O cara da esquerda me pega L e a Ash Agora ela saiu de lá Ash tá subindo a escada Tem um cara na direita do Alex Ele nem está Alex A Ash tá subindo a escada Alex, curado A Ash subiu Alex A Ash botou até o lado 20 segundos A Ibana e a Ash lá não está A Ibana e a Ash 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 também A Ibana e a Ash também Vai Alex, caralho Boa, Alex Deu da puta Boa, tio 10 segundos Calma aí Vamos ganhar Vamos ganhar Atacando essa porra Pelo amor de Deus Nossa, ele matou os dois Que bom A Ash me derrubou A Ibana e a Ash A Ibana e a Ash Eu matei um cara no C4 Eu vi no Fox Foi linda No meio time Quer que eu vá de termite? Nossa, aquela câmera lá fora Você é bom, hein, mano Eu vou de saco Eu vou pro Júria Tátia, mano Eu tô de banner Eu vou de blitz, mano Dá para elogiar, né? Vai, vai que ele joga bem Você precisa achar o container biológico Bom trabalho O container biológico foi localizado Nós quero cantar na casa da Tia de novo Ah, agora é só Não tomar marotada Não tomar marotada Abriu ali as paredes da Tia ali Já era, mano Vai abrir as laterais As que fica na frente do carro do... E não entra a garagem Não entra a garagem Vai ter caramelo com certeza Cuidado, cuidado, cuidado Vai, vai bem de longe, mano Vai bem de longe, mano Mirando Driz, já sabe, né? Cala lá Ó, câmera da Valker, ó Peguei Vem, vem, vem Cuidado Tem choque Tem choque em tudo ali A primeira da esquerda aqui Tá com choque A primeira da esquerda tá com choque Tô mirando lá Olha o cara que tem munição Descubriu outra Valker Cuidado aí, ô Buffa Chief, aí, ó A esquerda aí Joga aqui, Onofax Onde? Atenta, acertando aquela janela ali, Onofax Como é que eu vou acertar ali? Quem que é? Não tem Twitch, né? Tem que quebra ali? É, só aquela janela Acho que ele sabe Aí vai debaixo da janela e joga pra cima Vai, tipo, batendo no teto da janela, Onofax Desabilitando eletrônicos Ô, Onofax Criu um, velho Ó, quebraram lá, ó Mano, tem um fogo, repou Deixa que eu fico, deixa que eu fico olhando Tem mute aí dentro, tem mute aí dentro Tem que mandar mais um lá dentro Manda um aqui, Onofax No buraco Vou passar, Driz Manda no buraco, da esquerda pra direita, vai Ah, de novo, de novo Agora tá achando que é a festa da Xuxa Pronto, foi tudo Onofax, caralho Ih, ainda não, ainda não Ah, foi, 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 foi Boa Cuidado aí, embaixo de vocês, velho Eles estouraram uma Claymore em algum lugar, hein, mano Quem colocou Claymore aí É, aqui, ó Foi eu que coloquei a roda, Claymore Tem a janela aberta ali Atividade inimiga, volte a proteger o container Três câmeras da Valk, já era, hein Defenda o container geológico Jogamos que nem gente grande agora É só jogar direito, porra Só jogar direito, mano Nossa, cabecinha Foi só jogar direito, puta que pariu Sempre reclamo de favela, mas são as partidas mais emocionantes, essa porra Eu vou tirar esse pontife, mano Eu fico me confundindo toda hora com todo mundo, eu não sei mais quem é quem Eu também Eu também Eu também Eu também ainda não sei Oh, meu Deus Subi platina Platina Caralho, não creio, cuzão Ai, que alívio Subi platina, mano Não creio, viado Porra Brrr